Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um macarrão em 15 minutos. É isso aí, você não escuta errado. É um macarrão delicioso, muito rápido e muito fácil. 15 minutos. Bora pro vídeo? Sou eu, rapaziada. Ele me pega todo o bagulho, manda ele aqui pra nós. Interessante. Essa foi semifinal, segunda fase. Foi semifinal, pô. Foi semifinal? Não, foi segunda fase. A semifinal foi eu e o magrão, isso mesmo. Magrão vs guri, segunda fase. Tá escrito aqui, eu tento adivinhar. Edição 288 da Batalha da Aldeia. Segue o baile. E aí, 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 e pra um lugar incrível, onde tem uma rima incrível, já você sempre vem com essa que é fraca ou ruim, ou que é imprescindível, só que dessa vez não, porque tá com MC que não tem medo de acusação, e eu garanto que hoje o Maguinho tá preparado pra derrubar o Magrão. Não dá não, quatro versos e nenhum barulho, cê falou que tava migrando, mano, da hora, vai migrar pra Guarulhos de volta com a sua derrota, porque você é um buroto, chega agora e já me posta, não achando que é tudo isso, eu te amasso, não pra beta, esse é o J, que nós tira agora, só deixa a conta, pega a visão que você é como a mente, só um moleque, nós não temos pra mais sorrir, essa fita nós manda no rap, sem querer tumultuar, sem querer também pagar, porque não tem essa de monarquia, nós também tamo ali, eu sou plebe fechador, tô todo dia aí com meus cria. E a rima não tem de barulho, foda-se, cê é condão, eu não quero só barulho, porque vaia também é barulho, meu irmão, sabe por que que você vai pro chão, quero que peitem na situação, gosto que rime, eles ficam em silêncio, isso que causa reflexão, calma a reflexão, mas não causa emoção, se você não quer arrancar grito deles, você sabe que você não entende a intenção, qual que é o choque com a situação, meu parceiro, por isso que é frustrado, quando você não fica apalado, por ser manhado, eu sou emocionado. É, você é emocionado, não, você é emocionado, e por esse motivo eu bato em você, em cada verso que faço, isso é pesado. Nego, eu não arranco grito, mano, eu só arranco um plano, quando uma boa de verdade não arranca, o grito tem que ser espontâneo. É espontâneo, vai ser, por isso que eu tenho que criar uma rima, sempre que eu chego tranquilo, eu sei que não é certo, mas mano, não sai de prima. O YouTube não consegue, volta por evolução, que é constante, e pai, mas tá aí, você arranca chanel, eu acusai. Cê arranca sangue, mas aqui cê não reparou, que pra mim sangue não vou, vi até que se aventurou. Vamos ver, tá fazendo isso por cito, que engraçado, o magão mudou. Antes dele vinha até na ideia, e pra arrancar de televisão, meu flow. Nossa, que pinta e seu flow. Não sei, talvez Jota, magra não terminou bem, mas que o JP foi melhor no round. Mas o JP foi mais constante no round, pá. Público magrão, jurados, magrão também. Bom round, magrão terminou bem, foi também, ó, roubado ele ter ganhado, tá ligado? Mas na minha impressão, o JP foi mais seguro no round, talvez. O magrão fechou bem, aí ele buca a mente da rapaziada, mano. Toma essa rima que é de boa, é de graça. Vai chegar tranquilo, sua lata arrefaça. Quando você vê que não tem o flow, desci na praça. É melhor do que fazer o seu jamão sem graça. Suado e fudido, copiado, cuspido. Achando que você é como dessa fita, amigo. Mas segue pra mostrar que eu nunca aqui me aventuro. Eu tenho seguro, faço que eu quero, meu jogo é duro. Daquele dia que nem você não joga. Mais uma vez, ô boroca. Mais uma vez, ô boroca, então eu erro agora. Só que você não tem que ter um jogo de som sólido. Você vem falando de futuro, não tá maduro. Se realmente o seu jogo é duro, mas você é um bunda mole. Fazer um corpo mole, você não tem raça. Por isso você não ultrapassa. Vai, isso aqui não é a praça, é nossa. Eu tenho que fazer um fofoda e não que você ache a graça. Quando a maqueta o verso, você tá disperso. Você não reparou, há três semanas atrás, ele criticava o Jaya. E no dia de hoje, Adolfo, você copiou. Mentira, eu sou moção, porque eu sou girinal. Pra copiar o cara daquele que fica amadando o flow em gol. Eu prefiro ser atleta e tentar amadar o mortal. É melhor pra dar pração, a vida tá malando. Sou papel e gengato, que eu ligo o ponto vital. Coloca o coração, é credencial. Guerra e marfia é feliz, eu mando o imortal. Mando o imortal, eu mando o fatality. Acabo com você, que essas ideias é de base. Você não é imortal, porque um dia vai acabar. O seu tempo hoje é esse, você não vai me voltar. Eu não quero me montar, não quero acabar. Você quer dar mortal, eu quero imortalizar. Então vai patinar de carrapa. Porque você é a Daiane dos Santos e o Jota dos Orixá. Não, 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 não. É televisão, parceiro, ou seja, não. E vou falar, não tem que puxar uma religião. Você puxa seus Orixá e vai fazer uma oração. É o primeiro motivo que a oração é a fé. Sabe que agora meu parceiro, você é ninguém. Você é alienado, porque você não tá de pé. Você não sabe diferenciar, ter religião e ter fé. Jota, pê nesse round, esqueça tudo, vamos pro terceiro round. Caralho. Daiane dos Santos e Jota dos Orixá. Essa rima foi foda. Nossa, essa rima foi foda. Foda, foda. Porra, foda. É isso, nesse round aí o Jota sobrou. Você falou o Jirinal três vezes. Seu bagulho é trocar sílaba. Depois de hoje vai ter que trocar as amigas lá. Vai eu te mostrar que essa porra é rua é nóis. Você pode ter a rua, mas não é o de calcões. Não mesmo, por isso que tem vários de nós aí chegando. Meu parceiro, é por isso que eu tenho que chegar a mostrar como eu tô falando. Sou destacado, no momento eu sou diferenciado. Troco uma sílaba de lugar e agora troco você de lugar, tá mandado. Por esse motivo pra mim você é fraco e tá parado. Só que quando o trap surgiu vários anos se foi criticado. E você fazendo o mesmo só tem de subjugado. Eu não tenho te subjugado, muito menos meu parceiro, seu amigo. Você não é sujeito, mas não tá entendendo meu objetivo. Eu não quero te julgar, quando o trap chegou foi inovação. Para os quais sempre a pista, quando o rap chegou ninguém foi sujão. Ninguém foi sujão, ninguém foi limpo. Também ninguém foi ouro, então mano é o garimpo. Sabe por que que eu falo que é rua é nóis? Não entendo seu objetivo. De onde eu vim é só escola de boys. Ah, se é escola de boys, tá vendo como você tá aprendendo errado? A rua é nóis não, a rua é ela, nós tá pegando o aprendizado. Mas é tudo aluno esforçado, é a voadora. Nós é escola, a rua é professora. A rua é professora, eu sou a diretoria. Mas eu te garanto que aqui eu não te expulsaria. Você já ouviu essa antes, você não entendeu meu mano. Perdei há 100 anos, não aprendi porque tava ensinando. Precisa voltar com a rima do mano. Desse jeito eu vi que é isso mesmo que ele tava te passando. Então continua a ser aí, o futuro trap está. Se não tá querendo evoluir, só a letra mesmo é só enganar. Achei bem mais ou menos. Achei bem mais ou menos. Eu acho que o Magrão, porque a rima que teve mais... O que teve grito mais alto foi a do Magrão no terceiro round. Tá ligado? O Magrão terminou também. Então eu acho que o Magrão levou esse round, pegou a visão. Mas foi bem tete-a-tete. Entendeu? Se um ou outro acertar a braba ali, desnivelava e levava. Faltou alguém acertar a braba, tá ligado? Mas a melhor rima do round foi o Magrão. O primeiro round eu achei equilibrado. Não achei injusto o Magrão ter levado, mas eu votaria no JP. Segundo round, o JP sobrou. Um a um. Terceiro round, pra mim bem equilibrado também. Mas eu acho que o Magrão, por pouquinho, sabe? Vinha responder, eu não tava conseguindo ir bem. Pau, o Jota não acertou nenhuma braba também. Então o Magrão fez o básico, foi empurrando com a barriga e levou. O Magrão ia sair. Rapaziada, beijo a batalha, beijo o que vocês acharam. Tamo junto de um misturado, fazendo isso nas crias. O meu do bagulho topa, nós gravaremos aquele react. E agora minha tropa. Té!